Saúde, bem-estar e estudo da doutrina espírita. Começa agora o programa Medicina e Espiritualidade com Ana Rosa e Roberto Lúcio. Olá a todos os ouvintes, caros amigos que nos acompanham na Rádio Rio de Janeiro. Está entrando no ar mais um programa Medicina e Espiritualidade. Eu sou Roberto Lúcio e estou aqui com a Ana Rosa. Tudo bom, Ana Rosa? Oi Roberto, bom dia. Bom dia a todos os ouvintes. Que bom estarmos aqui juntos novamente e continuarmos aqui com o nosso programa, com essas conversas sobre Medicina e Espiritualidade. Não é isso, Roberto? Exato. Para você que está nos ouvindo, a gente hoje está com um programa inédito, mas a gente ficou um tempo com reprises no período em que se iniciou a pandemia. Nós tivemos essa impossibilidade de gravar e agora a gente está conseguindo retornar. Então hoje, especialmente, a gente vai falar um pouco sobre o coronavírus, sobre as questões do recolhimento social e também todos os impactos que a gente pode ter emocionalmente, espiritualmente e o que a doutrina espírita pode também nos auxiliar, nos informar, nos acolher nesse momento. Ana Rosa, você como médica, como é que estão sendo os impactos do coronavírus? O que você tem visto nos hospitais? Que panorama você pode dar para a gente depois de dois meses de pandemia. Eu não trabalho diretamente em emergência, mas trabalho em um hospital grande, tendo mais crianças, as crianças estão sendo menos afetadas, no sentido de que elas internam menos, embora elas se contaminem, as complicações são menores em crianças. Mas aqueles médicos que trabalham com adultos na clínica médica, os CDIs de adultos, está tendo uma luta muito grande. A gente sabe que a luta é grande, meus colegas que estão bem na linha de frente, nas emergências, estão bem exaustos, bem desgastados. Então a gente tem que, nesse momento, aproveitar para refletir muito, sabe, Roberto, sobre o que a gente vai aprender com tudo isso, porque a gente aqui no nosso programa, a gente tem a nossa discussão, é a luz da doutrina espírita, para você que de repente está chegando aqui pela primeira vez, a gente conversa sobre a questão da espiritualidade com o olhar religioso, com o olhar da doutrina espírita. E a gente precisa parar para aprender o que a gente vai levar dessas situações, desse momento diferente que a gente está vivendo. Então os nossos ouvintes têm ouvido programas reprisados, todos eles a gente acredita que tenham sido úteis durante esse período, nós temos falado sobre o perdão, sobre o trabalho, sobre a convivência em família, mas hoje a gente vai trazer esse tema e a gente já tem uma experiência de dois meses de vivência. Então no início a gente reparou muito um processo muito grande de negação, não está acontecendo, ou eu não quero pegar, vou fazer de tudo para que isso não aconteça comigo, mas Ana Roda já trouxe aí uma frase que eu acho que é muito importante a gente pensar, né? O que é que a gente vai aprender com isso? O que que a gente vai levar dessa experiência? Isso não só quem teve um familiar ou quem até teve a doença e retornou, conseguiu se recuperar, né? Todos nós enquanto, aí eu diria que enquanto humanidade, né? Porque é um processo que está ocupando todo o planeta. Ana Rosa, você que está acompanhando isso também desde cedo, né? Você se recorda como é que foi aquele período de negação? Quanto as pessoas achavam que isso era algo muito distante, algo que não viria, algo que não ia chegar? É normal do ser humano a gente, às vezes, não querer encarar imediatamente o problema, não é normal? É, e assim, no início, ninguém sabia direito como é que as coisas iam acontecer, né? Quando a gente lá no final do ano começou a ouvir as notícias da China, quando a gente sabia que as coisas estavam se espalhando, a gente, embora soubesse que ia chegar ao Brasil, embora a gente soubesse que também ia chegar aqui, porque hoje com o mundo as pessoas viajam, as coisas não conseguiam mais ficar restritas a um lugar, a gente ainda não tinha uma noção exatamente do que ia acontecer. Quando chegou na Europa e que a gente viu a situação da Itália, aí eu acho que a gente foi se dando conta da gravidade, se dando conta da necessidade de isolamento, se dando conta da necessidade dos cuidados, mas a gente também só consegue concretizar, né? Quando aquilo está mais próximo, enquanto fica mais distante, parecia assim uma história. A gente vê tantos filmes, né? Catástrofes americanos passam tantos filmes sobre vírus, sobre invasão alienígena, sobre terremotos, né? Esses filmes que eles ficam abordando os assuntos do fim do mundo, do apocalipse, dessa destruição, que até aquelas imagens dos noticiários, né? Aquelas imagens que vinham da Itália, aquelas notícias, pareciam um pouco ficção para a gente. Eu acho que isso também é um pouco difícil da gente realizar, enquanto não chega, mais próximo a gente também não tem que experienciar aquela realidade, né? Mesmo nos hospitais, no início, a gente não achava que precisava todo mundo estar de máscara, né? Logo que começou, a ordem nos hospitais era só usar máscara se você estivesse sintomático, se você fosse atender alguém que estivesse sintomático. Hoje, todo mundo usa máscara, né? A gente hoje, aqui no município, ele está falando do Rio de Janeiro, eu e o Roberto, a gente está no Rio de Janeiro, hoje é obrigatório o uso de máscaras para todo mundo. Então, as coisas também foram se delimitando, né? As informações foram chegando cada vez mais. Mas a gente sabe que ainda tem pessoas que não acreditam, ou que não aceitam, ou que acham que precisam, mas na hora de tomar os cuidados, não tomam, colocam a máscara no queixo, o nariz de fora da máscara, né? Então, cada um tem o seu grau de entendimento, tem as suas motivações, tem os seus desejos, né? E tem até os seus mecanismos de defesa também, porque às vezes, quando uma realidade é muito dura e muito terrível, às vezes é um mecanismo de defesa negar. E quanto maior a negação, às vezes, porque maior é o medo. Então, a gente tem que, cada um, refletir sobre si e, claro, sobre aqueles que estão sobre a sua responsabilidade, se você tem filhos, se você tem pessoas idosas na sua família, se você mesmo tem alguma questão de risco, que a gente coloca em grupo de risco, a responsabilidade aumenta das decisões que a gente toma. Mas cada um precisa refletir bastante sobre si, sobre como fazer e tentar, na medida do possível, esclarecer o próximo, esclarecer o seu retorno. No início, as pessoas tinham muito esse discurso. Ah, eu quero logo que tudo volte ao normal. Quero logo que isso passe. E a gente, hoje, já tem uma consciência de que o normal não vai ser o mesmo normal de antes. Ou seja, as coisas não vão voltar a ser como eram antes. Porque a gente, toda experiência, exige também um crescimento, né? Todo processo de sofrimento faz da gente se tornar pessoas melhores. Você acredita nisso? Que as coisas vão mudar depois que passar esse período de pandemia, Ana Rosa? Olha, eu quero acreditar que sim. Eu quero acreditar que sim. Por que eu falo isso? Porque eu vi essa semana uma frase de um amigo, espírita, que ele disse o seguinte, nós nascemos num mundo de provas de expiação e vamos ter a oportunidade de desencarnar no mundo de regeneração. Eu fiquei pensando, realmente, nós temos num mundo e se essas lições forem aproveitadas, nós vamos desencarnar num mundo melhor, num mundo mais solidário, num mundo que se preocupa mais com o outro, num mundo que talvez valorize mais a natureza. Porque a gente vê como esse período de isolamento, esse período de quarentena, ele teve impacto sobre, teve questões negativas, a economia, claro, tudo isso. Mas, ao mesmo tempo, a maneira como a gente estava vivendo, a maneira como a gente estava consumindo, também trazia outros prejuízos. E que agora, sim, a gente vê a poluição que diminui, se pode ver as montanhas na Índia, a gente vê a Baía de Guanabara, as tartarugas, os golfinhos. Então, são tantas coisas que vieram que, se a gente não aproveitar, enquanto individual, enquanto coletivo, esse momento para uma lição, para uma mudança de ponto de vista e mudança de atitude, a gente não vai aproveitar e vamos ter que passar por alguma outra coisa daqui a pouco de novo, e daí a pouco de novo, daí a pouco de novo, até que a gente aprenda, porque isso também está tendo um grande do progresso, né? Nesse momento, Kardec já fala isso há bastante tempo, desde a Gênesis, mas já existe, a pleno vapor, uma mudança, inclusive dos Espíritos que reencarnam no planeta, inclusive dos Espíritos que estão habitando no planeta. Então, a gente tem Espíritos, ainda com uma mentalidade mais antiga, essa mentalidade do consumo, do materialismo, essa mentalidade egoísta, e já tem uns Espíritos que estão reencarnando, que são Espíritos da geração nova, voltados para o bem da humanidade, voltados para o cuidado do próximo, voltados para pensar na espiritualidade. Então, a gente sabe que essa mudança já está acontecendo. Então, se a gente deseja fazer parte do mundo novo, né? Se a gente deseja estar aqui, convencer com pessoas do bem, pessoas que pensem no coletivo, pessoas que não sejam egoístas, que cuidem da natureza, a gente precisa ser uma dessas pessoas também, porque só vai ficar aqui quem tiver nessa sintonia. Então, se a gente não aproveitar agora, vai chegar outra coisa, para que a gente, até no momento que a gente acorde, mas pode ser que a gente, individualmente, não tenha essa chance. A gente agora está encarnada aqui, está nessa oportunidade. Isso a gente precisa aproveitar. Por isso que eu acredito que vai haver uma mudança, que a mudança já está havendo. Eu só espero que ela seja aproveitada rapidamente. a gente não precisa ter outras questões, outras, segunda onda, terceira onda, que às vezes estão falando do vírus, para a gente poder acordar. A gente falou tanto nos programas anteriores sobre o pensamento, né? E na influência do pensamento individual na coletividade. Nessa situação do coronavírus, a gente está vendo quanto um comportamento individual vai se refletir no coletivo. Quanto uma pessoa se previne, quanto ela está auxiliando o todo, e quando uma pessoa deixa de se prevenir, tem comportamento de risco, quanto ela também pode estar prejudicando o todo, o coletivo. Então, é uma doença também que nos chama muita atenção para isso, né? Na nossa responsabilidade individual diante da coletividade. Eu queria retomar, a gente está aqui dez minutinhos para o intervalo, aqueles nossos programas sobre o pensamento, né? Qual é a importância do pensamento individual nesse momento agora em que o mundo todo está vivenciando uma situação conjunta de pensamentos de medo, de pensamentos de dor, de pensamentos de luto, de pensamentos de revolta, de desespero econômico, tudo isso, né, Rosa? Eu acho que nesse momento, eu estou bastante aqui, eu acho porque a gente está aqui raciocinando em cima do que a gente lê, do que os Espíritos nos falam, né? Roberto falou aqui dos nossos programas, a gente falou aqui bastante sobre André Luiz, sobre Jona de Ângeles e sobre Emmanuel, sobre a questão da força do pensamento, do poder do pensamento, como o pensamento, ele é uma energia, ele é ativo do ponto de vista espiritual. Uma hora a gente aqui na matéria, às vezes, não consiga, com o nosso olhar, né, perceber, mas do ponto de vista do plano espiritual, o pensamento, ele cria, né, ele constrói ou destrói. A gente precisa se conscientizar que é o momento de, também, aos pouquinhos, entrar em contato com as nossas emoções. A gente precisa, aos pouquinhos, ir entrando em contato, a gente precisa, aos pouquinhos, ir deixando, entender o que a gente está sentindo nesse momento. A Beto falou de vários sentimentos aqui, de medo, de raiva, de luto. E, em algum grau maior ou menor, todo mundo que está vivendo uma quarentena está passando por isso. Porque é óbvio que dá medo, né, existe uma ameaça que é real, o vírus, ele é real. Então, a gente vai sair no mercado, ah, você pode se contaminar ali, se você começa a ter febre, começa a ter tosse, a gente fica preocupada, é um respirado, é uma gripe comum, ou pode ser um coronavírus. Então, é um medo que existe, de uma coisa que é real, não é uma coisa inventada. Então, todos nós vamos ter medo, em algum grau, e o medo, ele é uma... um instrumento da nossa evolução física, né, da nossa evolução quanto espécie humana, porque ele nos preserva. Se a gente não tivesse medo nenhum, a gente saía sem lavar a mão, não saía com álcool gel, saía de qualquer jeito, e o número de pessoas que adoeceria ia ser muito maior, nossa vida estaria em risco maior. Então, o medo, ele pode nos preservar, ele não é de todo negativo. O problema é quando esse medo vai tomando conta de tudo, e aí ele toma conta de todos os aspectos da nossa vida, porque a gente não está em risco 24 horas por dia, nem precisa ficar 100% aberto o tempo todo. Então, quando a gente está dentro da nossa casa, quando a gente está tomando as medidas de precaução, a gente está indo ao mercado de máscara, está evitando chegar próximo, está usando o álcool gel, está aí lavando as mãos. Quando a gente está fazendo tudo o que é possível, está ao nosso alcance para nos preservar, para nos proteger, o nosso sistema de alerta, esse medo, ele tem que diminuir. E se ele não está diminuindo e eu estou ficando vigilante, hipervigilante, hiperpreocupado, hiperansioso, o tempo inteiro, mesmo nos momentos que eu não estou disposto, estou em casa assistindo a minha televisão, estou jantando com a minha família, estou fazendo, lendo um livro e estou hiperpreocupada de me contaminar, de adoecer, o medo que ele ultrapassou, ele deixou de ser algo positivo, e ele começa, então, a prejudicar a nossa saúde. Então, os pensamentos que a gente emite, os pensamentos que a gente tem, eles vão afetar o nosso corpo físico, porque esse pensamento de medo recorrente, ele desgaste, ele gera ansiedade, ele gera cansaço, ele gera irritabilidade, como ele também, de alguma forma, as energias, as imagens mentais que eu estou emitindo, elas vão plasmando aquilo que eu mais tenho medo, aquilo que eu mais, aquilo que eu desejo fugir. Os Espíritos falam sobre isso, que aquilo que a gente mais pensa é aquilo que tende a se materializar, é aquilo que tende a acontecer, então, se eu só penso em adoecer, eu vou iluminando as minhas energias de saúde, eu vou iluminando o meu sistema imunológico. Então, é preciso ter um equilíbrio, que é um equilíbrio, assim, entre pensar o necessário para me proteger, para tomar as decisões racionais com relação àquilo, e não alimentar fantasias de medo, fantasias, eu falo até pesadelos, alimentar esses pesadelos acordados, de ficar imaginando as tragédias, de ficar se alimentando das notícias ruins o tempo todo, porque se a gente tiver um noticiário, a gente vai ver a mesma notícia de manhã, de tarde e de noite, e o nosso pensamento fica fixo naquilo. Então, a gente tem que tentar manter um equilíbrio, entre pensar racionalmente nas medidas que a gente precisa fazer para se proteger, cuidar da nossa família, dentro do que for possível, e as medidas que são necessárias para que a gente possa também respirar, para a gente, ah, eu estou com raiva, estou com raiva porque, vou pensar aqui, ah, nos adolescentes, né, pensar, eu queria estar com os meus amigos, eu queria estar saindo, eu estou preso em casa, ah, eu estou com raiva porque eu queria a minha liberdade, e cada um vai pensar no porquê eu estou com raiva porque eu não estou podendo ver meu pai, minha mãe que são idosos, ou estou em luto porque perdi alguém conhecido. Então, a gente precisa lidar com esses sentimentos, eles existem, eles são reais em grau maior ou menor para qualquer pessoa que esteja passando por essas situações nesse momento, existe o luto da pessoa querida que desencarnou, mas existe o luto também, às vezes, de uma coisa mais simples, de um aniversário que quer comemorar em família e que não se pôde comemorar, o luto do dia das mães que as pessoas queriam estar reunidas e não puderam estar. Então, a gente precisa entrar em contato com essas emoções, saber que elas existem e cuidar delas, cuidar delas para que os nossos pensamentos, eles não sejam pensamentos que construam para a nossa saúde e não nos assombrem, né, Roberto? É, no início do programa, você falou de aprendizado, né, tentar tirar uma lição disso. Normalmente, depois que passa a situação, passado um tempo, a gente começa a refletir, a gente começa a buscar um aprendizado, buscar entender quais lições a gente pode tirar da experiência, mas agora, vivendo dentro da experiência, nesse momento, o que a gente pode fazer, Ana Rosa, para poder buscar significado, buscar sentido, buscar crescimento, buscar alguma lição dentro desse processo que a gente está vivenciando? Será que é possível agora? É, a gente, cada pessoa, ela tem uma maneira de lidar com as situações estressantes, né? A gente tem um nome para isso que se chama coping, né, estratégias de enfrentamento. Existem estratégias de enfrentamento que são positivas, que constroem, e existem estratégias que não são boas, que são negativas. Então, a gente tem que pensar, tudo é estratégia, na verdade, a gente está tentando sobreviver. Então, por exemplo, uma pessoa que está lidando com isso nesse momento, comendo demais, ou bebendo demais, ou usando drogas, é uma estratégia negativa, porque essa estratégia, ela gera, ela gera prejuízo, né? A gente sabe disso, né? Você, nesse momento, se descontrolar com a alimentação, você vai adoecer, e a gente sabe que algumas pessoas, por estarem em casa, podem estar usando mais, abusando do uso da bebida, a gente sabe tudo isso. Então, a pessoa está usando aquilo ali para poder lidar com aquela situação estressante, mas é uma estratégia que não vai ser boa para ela, vai gerar mais prejuízo. Mas, a gente tem estratégias de enfrentamento, que são as estratégias que redundam em coisas positivas para a gente. Então, eu posso, por exemplo, fazer uma atividade física, é uma estratégia de enfrentamento, que redunda em quê? Em liberar neurotransmissores, em liberar hormônios de bem-estar, que seria na minha saúde, na manutenção da minha saúde. Como eu posso ter uma estratégia de aprender uma coisa nova, uma estratégia de fazer um curso online, e cada um sabe como é que está fazendo. Do ponto de vista da espiritualidade, cultivar a espiritualidade pode ser uma estratégia muito positiva para esse momento. Então, enquanto a gente está vivendo a situação que a gente ainda não consegue avaliar totalmente nem os prejuízos, nem os benefícios do que a gente está vivendo, enquanto a gente está no processo, cultivar a espiritualidade, a conexão com o plano superior, é uma maneira de você conseguir ter, digamos assim, pelo menos um nó. Só um minuto, Ana Rosa, está dando uma falha aqui na sua ligação. Você pode repetir? Oi. Então, a gente imagina, pronto, a gente imagina assim os marinheiros que estão em alto mar sem nenhum aparelho. Eles seguiam pelas estrelas. Então, a gente pode estudar essa analogia para pensar que as mensagens que a gente recebe do plano espiritual superior, os ensinamentos que a gente tem dos espíritos, o cultivar a oração, o cultivar a meditação, isso nos mantém em conexão com o plano superior. É como se a gente estivesse se guiando por aquelas estrelas, enquanto a gente está meio que sem saber exatamente qual é o destino dessa viagem, qual é a trajetória dessa viagem. Então, no processo, um aprendizado muito grande que a gente pode tirar é exatamente o aprendizado de lidar com as crises, de conseguir ter tranquilidade durante a crise para gerenciar a crise e se conectar mais, estar mais aberto e mais atento à espiritualidade superior. É uma opinião. Agora vamos ver um pouquinho a conversa. Roberto, o que você acha? Olha, eu vou chamar aqui agora, eu vou fugir aqui que eu vou chamar agora do nosso intervalo, mas assim que a gente retornar do nosso intervalo, eu trago aqui a minha visão também. Muito obrigado. Muito obrigado. Permaneça aqui com a gente que a gente já está voltando rapidinho. Voltamos já com Medicina e Espiritualidade. Estamos de volta Medicina e Espiritualidade. Estamos de volta com o programa Medicina e Espiritualidade. Hoje nós estamos tratando um pouco sobre a pandemia, mas a Ana Rosa tem um recado sobre o Clube da Fraternidade. Queridos amigos, a gente sempre fala aqui da importância de participar do Clube da Fraternidade, de contribuir com a Rádio Rio de Janeiro e nesse momento, então, em que as dificuldades são maiores, muitas pessoas deixaram de contribuir. Você que está aí nos ouvindo, que pode ajudar, que está nesse momento os ouvindo do trabalho do trabalho que a Rádio faz, dos seus funcionários, dos seus aparelhos que estão aqui emitindo, transmitindo esse programa, colaborem, mesmo que seja com menos do que era antes, se você puder agora, nesse momento, colaborar mais, ajude, porque a Rádio Rio de Janeiro precisa se manter no ar, entre em contato e participar do Clube da Fraternidade. Então, Ana Rosa, a gente estava falando aqui anteriormente, como lidar com a crise, como lidar com esse processo e buscar um pouco de aprendizado. Algo, para mim, que me chamou muito a atenção e que a gente tenta trazer alguma coisa até de positivo nesse momento, são a união das pessoas em torno da oração. Eu tenho visto muitas pessoas fazendo grupo de oração, eu tenho recebido o número de mensagens de oração que eu recebo no WhatsApp, ele quadriplicou, quintuplicou e muita gente está se unindo em prol disso e muita gente em casa está fazendo oração. A gente sabe que quando os centros espíritas começaram a fechar, as pessoas ficaram muito preocupadas e aí a gente teve que lidar com uma informação de que muitos espíritas se sentiam inseguros de fazer oração em casa, achavam que a oração era somente quando iam ao centro, que a leitura era somente quando iam ao centro. E me pareceu muito bonito ver esse processo de ganho de autonomia espiritual, que era algo que eu não me atentava sobre isso. A importância da gente como espírita estar muito seguro de ter essa autonomia espiritual. Claro que é muito bom fazer parte de um grupo, é muito importante a gente poder estar em comunidade, orando, estar dentro de um centro espírita, fazendo esse trabalho em conjunto, mas na impossibilidade disso acontecer, mesmo quem está morando sozinho, a gente pode estar buscando um livro, uma leitura, de acordo com a nossa escolha, de acordo com o nosso interesse, buscando fazer a nossa prece, porque não existe mistério em fazer a prece. Muita gente se sentiu muito inseguro nesse início, como é que iria fazer a prece em casa, como é que iria fazer seu culto no lar, o que iria buscar. E agora, a gente está vendo pessoas que já sabem fazer isso, que já se sentem muito seguras e que já estão ensinando, já estão conduzindo, já estão explicando. Então, esse processo de autonomia espiritual também é muito importante no momento de crise. A gente tem falado muito sobre isso no programa, mas isso para mim não era tão evidência assim, que as pessoas, às vezes, isso é uma cultura milenar, dessa dependência espiritual. A gente, as outras religiões, elas trabalham muito com isso. E a doutrina espírita, não. A gente trabalha muito com esse processo de que o ser humano, ele tem esse potencial de ser autônomo. Você quer falar também um pouquinho sobre isso, Ana Rosa, para a gente? É, a gente, esse momento é um momento de, eu acho que são duas palavras muito interessantes. a autonomia, a autenticidade, né? Porque, quando cada um tem que buscar a sua maneira de rezar, de repente as pessoas nem conheciam, mas como é que é a minha maneira de rezar? Como é que é a minha maneira de fazer o curso? É, se a gente tem um roteiro, mas cada um tem o seu jeito, dá o seu tempero, dá o seu tom. e eu acho que também é importante a gente desenvolver um pouco de disciplina, né? Porque, de repente, a gente dependia de estar no centro para ter aquele horário de leitura ou de prece. E agora, como a gente não está indo, mesmo fazendo as reuniões online, você tem que se organizar em casa, para dentro da rotina de casa, para reunir o cabelo. Você tem que, ali, enquanto você está sentado, fazer um esforço para não se distrair. que a gente vê pessoas durante a reunião online, a gente acompanha muito, a gente vê a Roberta, as pessoas estão deitadas, as pessoas estão comendo, né? E estão lavando uma louça, estão lendo outra coisa, enquanto estão na reunião online. Se as pessoas estivessem no centro, elas não estariam numa postura, de repente, da sono, de cochilado, porque você está deitado, você está assistindo na reunião deitado na cama. Então, eu acho que isso também é para a gente sentir a nossa disciplina, né? Quando a gente desencarnar, quando nós desencarnarmos, nós vamos ter que estar conosco mesmo, né? Quando a gente desencarna, apesar do suporte do plano espiritual, os amigos espirituais, das preces, nós vamos, de alguma forma, nós vamos obrigados a encarar o que a gente está levando de bagagem. Então, imagina, se a gente chega lá e descobre que a gente não sabia fazer uma prece sozinha, se eu sabia se estivesse no centro, né? A gente não está com coronavírus, desencarnar lá, mas todos nós vamos desencarnar algum dia por conta de velhice, né? Por conta de uma morte natural, ou por algum motivo, não importa, mas ninguém vai ficar aqui encarnado para sempre. E quando a gente desencarna, quando a gente está ali passando por essa experiência da desencarnação, a gente está sozinho com aquele conhecimento, com aquela experiência que a gente trouxe. Então, eu acho que nesse momento o isolamento também nos levou a descobrir quais são o nosso ponto fraco, nosso ponto forte e a gente pode melhorar. Então, imagina, você estava falando assim, a pessoa achava que só podia rezar ou só conseguia rezar se estivesse no centro. como é que ia ser quando ela desencarnasse? Que ela sozinha ia ter que fazer uma prece, que ela sozinha ia ter que se conectar, ela sozinha ia ter ali naquele momento de desencarnar que se acalmar. Até para ser assim, até para ser recebido pelo plano espiritual dos espíritos superiores, a gente precisa ter algum grau de sintonia, de calma interna. Então, eu acho que esse momento da quarentena, ele é um momento para a gente desenvolver essas habilidades também de conexão com o plano espiritual superior. a gente avaliar, ver, caramba, olha, eu entro em pânico rápido, qualquer notícia eu fico muito nervoso. Ou, ah, olha, apesar da quarentena, apesar de tudo eu consegui manter o meu culto no mar no dia certo, eu passei a rezar todo dia de manhã, uma página todo dia de manhã. Isso são conquistas também, né, que a gente precisa manter. É um momento assim de reencontro com o seu eu espiritual, porque era muito simples, digamos assim, embora exista todo um processo para que a gente chegue no centro espírita, mas a gente chega no centro espírita e assiste a palestra, o tema, a fala que nos é colocada, nos apresentada, né, a gente não tem muito, muito grau de escolha ali naquele momento. E, no entanto, em casa, as pessoas estão tendo que se deparar com qual é a escolha que elas vão fazer, né, afinal de contas, que horário eu vou rezar? Que horário eu vou escolher para ligar o YouTube e ver uma palestra? E que palestra eu vou assistir? Então, muita gente também, no início, se deparou com uma dificuldade, afinal de contas, não tinha o hábito de utilizar, por exemplo, a internet para poder buscar algum conteúdo espiritual ou até a televisão mesmo, algum programa, e, de repente, foi fazendo, sentindo falta de ter esse lado espiritual. E aí, colocou lá no YouTube o espiritismo e vi um monte de temas. Afinal, por onde eu vou começar? Que tema eu vou escolher? Então, a gente também foi vendo coisas muito bonitas as pessoas começarem a buscar suas áreas de interesse, suas dúvidas, mas também bonito elas conectarem com programas que os outros também estão assistindo. Ah, então, vamos assistir uma live do Haroldo Dutra e um passa para o outro, uma live com o Divaldo e a gente vai trocando. Então, isso também é alguma coisa que trouxe um movimento e eu acho que isso vai movimentar o movimento espírita depois. A gente está agora criando uma relação maior de autonomia, de escolha, do processo de você se ver buscando temas, você se ver buscando áreas do seu interesse e a gente tendo que se disciplinar porque, como você falou, às vezes as notícias causam muito pânico e os noticiários são bastante longos e trazendo realmente a realidade do que a gente está vivendo. Então, fazer uma pausa e aproveitar aquele momento de pausa que a gente desliga o noticiário para buscar um conteúdo, cabe a gente buscar o melhor conteúdo e entender o que é o melhor para a gente naquele hora, o que vai nos trazer mais bem-estar, o que vai nos trazer esclarecimento, o que vai fazer diferença. Então, o ser humano também pode aproveitar esse momento para se descobrir todo o seu potencial. Eu acho que cada um vai ter que tirar desse momento a solução. Pode ser que a gente nunca tenha tido que ficar tanto tempo com a nossa família em casa, então a gente vai descobrir as questões da convivência, onde é que a convivência pode melhorar, onde é que a gente vai aproveitar melhor a presença das pessoas que estão conosco nessa vida. A gente também vai ter que aprender de repente se eu sou uma pessoa que eu gosto de jogo online ou de ficar muito tempo na internet, eu talvez tenha que aprender a moderar. Se eu sou uma pessoa que eu não tenho muita disciplina com alimentação, eu talvez tenha que nesse momento aproveitar para rever isso. Então, cada um vai precisar agora, já tendo essa oportunidade, já passaram dois meses, a gente já tem pelo menos mais esse mês ainda. Então, a gente tem que aproveitar essa oportunidade para crescer. Não é possível que a gente saia dessa experiência exatamente como a gente entrou, isso é impossível, mas não é possível também que a gente saia dela sem aprender as lições que são essenciais, as lições que são essenciais. Agora, o que é essencial para cada um, cada um vai ter que descobrir, né, Roberto? Exato, a gente já está caminhando aqui para o final do nosso programa e você trouxe aqui uma série de questões que a gente provavelmente vai abordar nos outros programas, convivência e família. Então, também, essa situação do coronavírus, a gente se deparou com um aumento de violência contra a mulher, violência contra a criança, a gente se deparou com, de repente, uma redução da taxa de homicídios, mas a gente também se reparou com outras questões da violência. Então, a gente vai aprendendo enquanto sociedade a enxergar outros lados e, principalmente, a lidar com isso. E, realmente, essa questão da convivência no lar é algo que tem sido muito perguntado, questionado, porque as pessoas, de repente, começaram a ter que lidar com seus, educar seus filhos, né? Eu vi uma resposta, assim, um post no Instagram, uma pessoa dizia assim, parabéns aos professores, eu não imaginava o quanto era trabalhoso ter que ensinar uma criança a fazer o trabalho de casa. Então, os pais também estão valorizando outras coisas, né? Então, assim, a gente também é um momento muito de gratidão, de agradecer que existam esses profissionais, poxa, o professor, como faz falta, a gente agradece os médicos que estão na linha de frente, mas agradece a todos esses profissionais que existem, né? E que agora estão fazendo falta porque eles estão em casa e todos nós estamos sentindo falta uns dos outros, né? Então, é um momento também da gente rezar muito uns pelos outros e agradecer aquilo tudo que a gente pôde viver antes, né? Também, de bom, que talvez agora a gente esteja privado, mas a gente viveu, a gente conheceu, a gente espera que a gente possa retornar nesse futuro de uma maneira realmente diferente. Rosa, a gente está caminhando aqui para a meditação, né? A meditação também nesse momento tem sido muito importante, não é isso? É, a gente sabe que é um dos instrumentos que a gente tem que nos ajuda a manejar o estresse, mas também nos conecta com o plano espiritual. Então, a gente pode fazer a meditação como faz um exercício físico e ela vai servir como manejo do estresse, mas a gente pode fazer a meditação como quem também faz uma prece e ela também nos conecta com o plano espiritual superior. Então, a gente, aqui no Movimento Espírita do Estado do Rio de Janeiro, o CRG, Conselho Espírita do Estado do Rio de Janeiro, tem feito um programa de suporte com orações e meditações. Quem desejar saber mais sobre isso, poder ver vídeos sobre esse assunto, entra no site do CRG e vê o projeto Seguindo com Jesus, né, Roberto? Exato. Então, você que está nos ouvindo na quarta-feira, a gente vai ter um post sobre isso no Facebook, tá? Com o link indicando e aí, se você estiver ouvindo outro dia, procura o post de quarta-feira, mas no site do Sérgio também é só você entrar que você vai ver o link e qualquer coisa, entre em contato com a rádio que a rádio passa os contatos meios da Ana Rosa e a gente consegue tirar as dúvidas de vocês sobre isso. Então, eu já vou me despedindo aqui, já vou deixando vocês aqui com a Ana Rosa que vai deixar hoje trazer uma meditação sobre esse momento e a gente agradece a todos vocês que mesmo nas reprises se mantiveram aqui em contato conosco, nos acompanhando, nos endereçando também boas vibrações e a gente espera estar de volta com vocês. Muito bom poder retornar, né, Roberto? A gente espera, esse programa traz para a gente também muita força, né, Ana Rosa? Muito. A gente espera na próxima semana estar de novo junto com vocês e em breve continuando esses assuntos, mas tentando buscar também um lado de crescimento, de aprendizado, de valorização da nossa saúde. Tá bom? Um grande abraço desse aqui que vocês com a Ana Rosa para a meditação. Meditação. Então, queridos amigos, nós estamos aqui no programa Medicina e Espiritualidade e estamos aqui juntos, né, todos nós passando por essa momento de pandemia, passando por esse momento de mudança das nossas rotinas. Então, vamos hoje juntos fazermos uma visualização para a nossa saúde, para a saúde também daqueles que nos cercam, daqueles que estão conosco. Vamos inspirar, expirar calmamente. Lembre-se de encontrar uma posição confortável. Lembre-se de desligar por alguns momentos a televisão, os outros aparelhos. e demorar um pouquinho as outras atividades que você está fazendo para tirar alguns minutos para cuidar da sua saúde. Alguns minutos para cuidar de você. Vamos inspirar e expirar calmamente, serenamente. e nesse momento em que a gente tem várias situações passando pela nossa cabeça, pela nossa vida, situações mais leves ou talvez até mais sérias, mais graves. vamos inspirar e expirar e no alto da nossa cabeça nós temos um centro de força ou um chakra que é o coronário. bem no alto da nossa cabeça. Ele nos conecta com o plano espiritual superior. Então, nesse momento, vamos imaginar no alto da nossa cabeça como se fosse uma estrela. Um foco luminoso, uma estrela de uma luz clara e de bem-estar. e vamos olhando para ela, mesmo os olhos fechados, olhe para essa estrela aí, encostadinha no alto da sua cabeça, veja seus olhos para lá e vamos manter a nossa concentração nessa estrela no alto da nossa cabeça e vamos nos conectar com o plano superior. Você pode, nesse momento, pensar em Deus, em Jesus, em Maria ou no Espírito, com quem Espírito superior, com quem você tem afinidade, o mentor da sua casa espírita. pode pensar em Chico Xavier, doutor Bezerra. Esse é o momento de você conversar com o plano superior e conversando com o plano superior, nesse momento, leve o seu pensamento, leve o seu pedido, compartilhe o que você está vivendo. Deus é todo amor e bondade, Deus é mais que pai, mais que mãe, e Ele está ali, ao seu lado, ao seu redor, também dentro de você, ouvindo, amparando, e fortalecendo. Vamos inspirar e inspirar, e Deus é a fonte de toda saúde, Deus é a fonte de toda esperança, de toda alegria, de toda paz, Deus é a fonte de amor infinito. Então, nesse momento, vamos deixar que essa estrela no alto da sua cabeça, brilhe cada vez mais. Pode ser que quando ela brilha, ela queira dizer esperança, pode ser que quando ela brilhe, ela queira dizer saúde, e pode ser que quando ela brilhe, ela queira dizer tranquilidade. Você pode estar ouvindo aí, quando ela brilha, o que ela derrama de bom sobre você, que vem do mais alto. e vamos deixar que essa luz vá banhando o nosso corpo, passando pela cabeça, que vá descendo, banhando o nosso corpo de esperança, banhando o nosso corpo de tranquilidade, banhando o nosso corpo de saúde. vamos inspirar, respirar calmamente, e deixar que essa luz vá reabastecendo nosso bom ânimo, reabastecendo nossa saúde física, que a gente possa deixar se envolver nessa energia que vem do plano mais alto, que vai descendo para o nosso chakra coronário, pelo nosso centro de força coronário, lá no alto da nossa cabeça, e vai organizando, vai trabalhando, vai acalmando. vamos inspirar, e esperar calmamente, e você pode, nesse momento, lembrar das pessoas com quem você deseja dividir essa energia de esperança, essa energia de paz, essa energia de saúde, com quem você deseja, nesse momento, compartilhar, imagine essa pessoa envolvida também nessa luz, e diga para ela, eu compartilho com você saúde, eu compartilho com você esperança, eu compartilho com você tranquilidade, compartilhe essa energia boa, que essa conexão com o plano superior, derrama sobre você, vamos inspirar, expirar profundamente, e essa energia, essa conexão vai permanecer conosco, nos repondo, nos restaurando, o quanto for necessário, vamos nos acalmando, vamos retornando, o nosso coração cheio de gratidão, porque estamos sendo cuidados, cuidados por Deus, cuidados pelos amigos espirituais, agradecer pelo cuidado para conosco, para aqueles que nós amamos, agradecer pelo cuidado com todo o planeta, com todos que neste momento estão tão necessitados de apoio. Então, vamos encerrar esse momento de visualização com a palavra gratidão, brilhando bem grande para nós. Medicina e Espiritualidade com Ana Rosa e Roberto Lúcio. Música 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 Música